oi pessoal bem-vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de voxel taikon primeiro quero agradecer muito a participação de vocês continue participando é muito importante para o canal se não for inscrito aí já se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do canal não esqueça de deixar o like aí no vídeo também que é muito importante vamos lá vamos continuar com a nossa jogatina bonita aqui de nosso de voxel taikon né vamos ver verificar aqui tem algumas cidades aqui que estão com os problemas né de a gente não tá conseguindo trazer exatamente o que eles estão precisando então a gente vai ver isso aí tá é eu tô vendo aqui que a gente já vai temos um probleminha aqui né 28 dias de falência tijolo de pedra e a gente não pode fazer não dá para fazer esse tijolo de pedra né a gente não tem o processamento de pedra então infelizmente ele vai falir aqui temos um problema também é um problema o trem tá parado aqui né temos um problema porque aqui ele recebe a barra de ferro mas a barra de ferro tá aqui a gente não a gente fez isso aqui mas não fez a linha tá aqui ó indústria barra de ferro vamos soltar o carro mas antes a gente vai dar uma vamos lá vou colocar três e vambora só que acho que a gente tá com o carro errado hein é tá com o carro errado tá que beleza hein ai 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 vamos botar de volta vamos botar de volta eu e minhas coisas aqui do esse jogo aqui tá vamos botar de volta então aqui a gente vai vai vender não vender vender ó já chegamos a um milhão em um milhão grana e a boa tá vamos comprar aqui então tem que ser carrega barra de ferro caramba aqui né esse aqui barra de ferro a gente tem um aço agora também que beleza né barra de ferro comprar tá tá bom ok 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 é aqui? eu não! madeira, ferro tábuas e de indústria e barra de ferro deveria ser essa né e de parque branch e de parque art é aqui é aqui mesmo tá, então vou colocar 3 carrinhos e vamos embora agora vai agora ele vai bonito, carregar tá, ele tá pedindo ele tá falando aqui que vai falhar a gente vai transportar aí nossa barra de ferro nossa, que isso pra que isso tudo, filhão pra que isso tudo deixou de aceitar tijolo de pedra claro, a gente não tem nem dá nem pra fazer tijolo de pedra deixa eu rolar o tempo aqui 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 ainda tá sobre falência mas a gente já tá com a demanda aqui já tá conseguindo entregar alguma coisa beleza beleza é eu tô vendo aqui também o ferro também tá a entrega não tá legal aqui o que tá bom aqui loja de bricolagem tábua de madeira tá entregando legal a madeira mais ou menos e o trem tá vindo aí com ferro ó, não tem nem armazém tá mal tá mal talvez a gente precisa de um trenzinho de ferro e um trem ah, o laboratório a gente parou de pesquisar né vamos dar uma olhada nisso vamos ver aqui ainda tá ainda mas cara não vai falir não ele vai dar uma atualizada já tá coisa no armazém ó entendeu tá bonito é eu vou fazer uma 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 obrinha aqui e vou duplicar um pouco essa linha de trem aqui tá é como é que vai ser a gente vai passar mais trem aqui então eu não vou eu não vou usar as mesmas linhas senão a gente vai ficar com vamos ficar com problemas vamos botar esses carrinhos pra garagem logo senão eles vão ficar toda hora ou a gente faz uma pesquisa aqui peraí deixa eu deixa ele passar vamos ver o que ele vai fazer já foi ó ele já usou a outra linha aqui a gente vai beleza aqui a gente vai destruir também fechou show de bola tá bonito ó já tá verdinho tá vendo aqui tá verdinho quer dizer que tá ok e aqui tá vermelho ainda vamos ver aqui detalhes ah mas é o vagão plataforma tá tá com vagão diferente pra mudar isso aqui a gente vai ter que trazer ele pro trazer ele pra garagem não vai ter jeito entendeu só se a gente fizer mais um trenzinho só pra trazer ferro a gente pode fazer pra trazer ferro aqui a demanda tá muito boa né a gente não tem nenhuma garagem aqui né temos aqui garagem lá ah temos garagem aqui ver como é que tá a demanda aqui de ferro tá tranquilo hein a gente pode vou comprar mais um vou comprar mais um vamos gastar uma grana aí com o dinheiro com o dinheiro que a gente tem vou colocar esse aqui ou esse aqui ó esse aqui é bonito hein talvez a gente venda o outro esse aqui é mais rápido mais eficiente né vamos fazer o seguinte ele vai entregar aqui e a gente vai transportar ele para essa garagem aqui caminho de apósito né na verdade ele não vem até o depósito né ele é transferido direto para o depósito a vantagem aí que tem no jogo né uma coisa boa então aqui a gente vai mudar só o só a locomotiva dele eu acho que já vai adiantar no depósito deixa eu ver aqui reconfigurar tá beleza eu vou tirar substituir isso aí bonito motor não peraí deixa eu ver se temos esse aqui só leva cinco né não tem outro outro carro outra plataforma não não é só esse mesmo esse aqui só leva é beleza então é isso mesmo talvez a gente coloque mais um pra gente tá com problema de ferro transferro ferro leva esse aqui é mas aí vai substituir né não peraí volta pra lá volta pra cá esse aqui volta pronto aceleração 32 segundos velocidade 80 km por hora não aumentou a velocidade por que será que é o vagão deixa eu ver aqui o negócio ah é o vagão não adianta eu colocar esse carinha de 110 aqui tem que colocar esse aqui mesmo esse verdinho não adianta ele pode até melhorar a aceleração mas esse aplicar alteração isso aí devido a constante eficácia de entrega do negócio Marshall agora aceita mais carvão isso é bom pronto agora temos um trenzinho novo aí olha ele aí beleza é tem que ser esse essa subidinha que eu deixei que eu deixei são tão antigos né tá beleza é está com madeira suficiente tá deixa eu ver deixa eu ver aqui se já melhorou o negócio do ferro aqui é tá mediano tá tão ruim aqui ainda tá legal bom vamos ver o que a gente pode fazer aqui se a gente vai liberar alguma área aqui aqui tem tem demanda de carvão e recurso de pedra só que a gente tem que ter 2 milhões vamos ver qual a pesquisa aqui eita comboio aqui ó foi tudo ao mesmo tempo caramba que loucura não é o ideal isso né devido a eficácia cresceu em barra ah opa demanda aumentou a gente precisa deixa eu ver aqui aqui só tem madeira aqui a gente tem madeira também aqui tem pedra também pedra demanda por ferro e a demanda por ferro a gente pode trazer aqui por esse trem aqui ó essa linha aqui mas um problema de é de grana mesmo a gente não tem grana ainda suficiente tá eu quero mudar isso aqui eu tinha que ter uma gente mais fácil esse carrinho aqui feião por exemplo esse aqui ó deixa eu ver aqui ignorar a ordem atual enviar para a garagem só tem como enviar para a garagem e fica parado aí no meio do caminho eita alguma coisa apareceu aqui a gente vai vamos ver humm que legal loja de imobília é loja de imóveis né estrutura de madeira a gente não tem ainda isso para desbloquear falar em desbloquear vamos ver o que a gente pode mais desbloquear aqui né vamos ver aqui iniciar nova pesquisa fundição de aço produção 2 produção 2 né a gente não aí a gente vai 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 poder pesquisar o processamento da pedra do vidro produção do metal e marcenaria iniciar a pesquisa a gente já tem os carrinhos aqui beleza show de bola isso aí parado ali à toa né vou vender esses carros aqui e vou comprar esse daqui vai levar madeira madeira e de parque né deixa eu ver aqui não é isso é isso mesmo madeira e de parque e de parque vou colocar 4 carrinhos e vamos descansar todos certo ok ainda tem esse aqui ó ou sobrevivente vou vender ele também mesmo agora eu acho que vai ficar de boa esse negócio da madeira aí ó aqui já não tá tão legal a gente não já tá conseguindo entregar a barra de ferro aqui suficiente é assim mesmo esse jogo aqui é um coisa de doido mesmo que barra de ferro aqui só estamos só estamos levando 5 10 25 né um pequeno trânsito aqui né é vamos ver se a gente coloca mais trens aqui pra circular é vou colocar aqui pra levar a barra de ferro 6 6 tá bom aí foram todos né todos barra de ferro comprei é ferro e de parque isso aqui certinho foi esperando só o sinal aí né um comboio menor não sei nem se vai valer a pena tá gente mas a gente vai vai suprir lá a cidade talvez a gente transforma esse todo de barra de ferro né e esse todo em ferro aí o ferro tá legal tá tranquilo não precisa não hum deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim calma já sei por que deu ruim ignorar a ordem atual não vai né tá vamos botar ele de volta pro depósito já sei por que que deu um eu botei o sinal errado esse sinal aqui tem que ser um sinal de tipo de escolha de plataforma não pode ser esse sinal comum ainda bem que não bateram né pelo menos vai logo demora né trem pra ir agora filho foi é aqui tem que ser esse sinalzinho aqui ó sinal de pré-aviso entendeu sinal de pré-aviso e aqui tem um sinal comum eu acho que agora vai a mesma coisa do outro lado aqui a gente tira esse sinal comum e coloca o sinalzinho aqui de pré-aviso beleza e aí solta o nosso comboio aqui na verdade não vou soltar não calma aí calma aí volta vou fazer aquilo que a gente estava falando não vou soltar vai vambora solta aí tá bonito então é isso aí pessoal vou ficar por aqui tá no próximo episódio aí fiquem ligados que a gente vai comprar uma nova área vamos distribuir mais produtos quero agradecer a participação de vocês se gostaram do vídeo aí deixe seu like é muito importante pro canal se não for inscrito se inscreva muito obrigado e fui amig 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 amig